E agora vamos falar de meio ambiente, uma mancha escura na água da beira-mar de São José. Chamou atenção ontem, viu? Essa foto que você vai ver rodou as redes sociais. Depois de uma forte chuva, a mancha apareceu na parte de trás do centro de eventos, centro multiuso. No mês de dezembro, lembra? A primeira dessas manchas surgiu na beira-mar continental, a gente mostrou. E também foi depois de uma forte chuva. De acordo com a Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a chuva pode ter relação com a mancha, sim. Em parte pela rede suja acumulada, a sujeira acumulada na rede de drenagem e em parte pela própria coloração da água da chuva que acaba interferindo na água do mar. O fato é que isso tenha acontecido e com uma certa frequência, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis.